Titular absoluto do Remo na reta final da Série C, revelado nas categorias de base do esporte, defensor entra no radar do Paissandu para o ano que vem e segundo o importante jornalista do Pará, já pode inclusive acertar gratuitamente com papão nesta semana. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre qual é este jogador, as suas principais características de jogo e ótimos números na atual temporada, por duas equipes, inclusive sendo uma boa indicação para os clubes do Pará. Quero comentar detalhadamente a respeito desse assunto e de outros atletas ex-remo que não irão continuar, poderiam ser opções para o Paissandu, como por exemplo o Moriqui, que foi bastante especulado nos últimos dias, um importante diretor do Paissandu dando o seu parecer a respeito desse assunto, da mesma forma com o Anderson Shoa, quero bater um papo com vocês aqui no nosso vídeo a respeito desses tópicos. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Heroibert, que te dá R$25,00 de graça. Para começar a postar, é muito simples, só fazer o seu cadastro na plataforma, através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, e já irá aparecer para você R$25,00 gratuitamente para começar a palpitar. Como por exemplo em várias partidas, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, meio de semana com Vasco e Corinthians, um empate pagando R$3,50 a cada real apostado, uma vitória do Corinthians fora R$4,60 também. Teremos Santos e Fluminense, uma partida bem interessante no dia 29, com a vitória do Santos em casa R$2,20 a cada real apostado, Flamengo e Atlético Mineiro, jogaço no Maracanã, com a vitória do Flamengo em casa, pagando R$1,98 a cada real apostado, um empate a R$3,57, além de por exemplo, Cuiabá Internacional, um jogo com cara de empate, pagando R$3,04. Essas e todas as outras cotações nos jogos da Série A do Brasileirão, esta reta de chegada decisiva na Série A, os jogos do futebol internacional, você encontra na Heroibert, vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o seu cadastro, pegar esses R$25 de bônus gratuitamente, para começar a apostar, não perca tempo, essa promoção que é limitada, vai lá, já garanta o seu saldo na Heroibert, link no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje, primeiramente só para explicar, essa daqui com a camisa do Itumbiara, acho que nem todo mundo conhece, estava gravando os outros vídeos aqui do Goiás, acho que já deu para perceber, sou o torcedor do Verdão, tem um canal do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, gravei com a camisa do Itumbiara de fundo, vou deixar aqui no vídeo de hoje também, só para não ficar a dúvida na cabeça de vocês e meu canal do Goiás também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, infelizmente o Itumbiara que acabou ficando muito ruim nos últimos anos, foi campeão goiano, por exemplo, em 2008, mas hoje está na terceira divisão, por incrível que pareça, do estadual. Enfim, apenas uma aleatoriedade aqui do vídeo de hoje, bora falar sobre o que importa em relação a esse jogador titular do Remo nesta disputa da reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, que pode sim chegar no Paissandu para o ano que vem. Segundo informações de um importante jornalista do Pará, o Tonzão, da Rádio Clube Pará, o lateral esquerdo Evandro Lima, não se acertou com o Remo, por conta das bases salariais, visando a temporada de 2024, e pode chegar inclusive nesta atual semana, assinando o contrato no Paissandu, de forma gratuita, já que está a 100% livre no mercado. O Evandro Lima, que é revelado nas categorias de base do esporte, passa também no ABC, Central, Salgueiro, atualmente com 26 anos de idade, foi campeão, tanto do Campeonato Paraense com o Águia de Marabá, fazendo uma grande campanha, inclusive bons jogos contra o Remo na final, contra o Paissandu também na semifinal, foram 17 partidas pelo Águia, e agora na reta de chegada da Série C, foi um daqueles reforços do Remo na reta final do ano, junto com o Paissandu, os dois que investiram bastante nesta reta final, acabou que o Paissandu teve mais êxito nas suas propostas, oito partidas do Evandro Lima, sendo sete delas como titular, uma média de 85 minutos por jogo, vou deixar aqui inclusive para vocês, as notas de cada um dos jogos, segundo o site SofaScore, pode observar que é uma média altíssima, 7.20 para um lateral esquerdo no Brasil, tudo bem que foram poucos jogos, mas pode observar que é uma constância muito grande dessas oito partidas, o Evandro inclusive deu duas assistências. Sobre as suas principais características de jogo, acho que não tem como fugir disso, é um jogador que chega muito bem a linha de fundo, sabe atacar com boa qualidade, o que eu gosto mais do Evandro é a sua parte física, eu não acho aquele lateral esquerdo fraquinho, sabe, que vai pegar por exemplo um centroavante, um velocista pelos lados do campo, e não tem força, não tem vigor, muito pelo contrário, Evandro Lima ele consegue acompanhar muito bem, tanto nessa parte de correria, quanto também na parte física, no domínio de bola, na saída de jogo da mesma forma qualificada pelo lado esquerdo. É óbvio, para uma Série B do Brasileirão, o Evandro ainda não tem essa experiência de ser um jogador importante em uma participação de Série B, mas por ser um começo de temporada, depois de tudo que ele apresentou nesse ano, e é uma posição muito escassa também no futebol brasileiro, todo vídeo que eu gravo aqui no canal falando sobre laterais, eu sempre toco nesse assunto, bato nessa tecla, que é muito raro você encontrar boas opções de laterais, tanto pela esquerda, quanto também pela direita, no mercado atual do futebol brasileiro, é óbvio, tirando aqueles jogadores que recebem 200, 300, 400 mil reais, a gente entende que ainda este não é o cenário do PS Andu para o ano que vem. Sobre o Evandro, acho que essa é uma contratação bem interessante, poderia chegar aí de graça, enfim, no começo de ano, tendo o estadual para se adaptar também, 1,70m de altura, 26 anos de idade, ele que é canhoto, pode fazer essa função, tanto como lateral esquerdo, quanto também um ala esquerda. Sobre a sua carreira, o Evandro, que é natural do Recife, em Pernambuco, começa a sua carreira nas categorias de base do esporte em 2015, na equipe sub-20. Continua por lá, no Leão, estreia no profissional na temporada de 2017, onde ele apareceu, perdão, 2016 ainda, duas vezes no elenco de cima, mais sete jogos no elenco profissional do esporte em 2017, mais duas partidas em 2018, e acabou sendo emprestado ao ABC, em 2019, onde realizou oito partidas naquele ano, e uma assistência. 2020 foi emprestado ainda pelo esporte ao central, realizou 18 partidas, foi bem, na disputa do Campeonato Pernambucano, 2021, encerrando o seu contrato no esporte, acabou fechando com o Salgueiro. Pelo Clube do Interior, somente dois jogos, passa também no equipe chamada Ferroviário do Cabo, em 2021, somente um jogo por lá, e em 2022, uma temporada muito interessante. Vestindo a camisa da Jacuipiência, esse clube que foi uma sensação no futebol baiano, acabou caindo um pouquinho, né, nos últimos anos, mas chegou a aparecer, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro, o Evandro Lima, que em 2022, ele jogou lá, tanto o Campeonato Baiano, quanto também a Série T do Brasileirão, e sendo uma peça importante, um titular incontestável, das suas 26 partidas, ele foi titular em 20 delas, realizados no ano passado. Agora, em 2023, neste acordo inicial com o Mago de Marapá, fez um primeiro semestre espetacular, boas participações na Copa do Brasil, também no Campeonato Paraense, sendo o campeão, né, eliminando, aí, incrivelmente, o Paysandu e o Remo na grande final, e na Série D do Campeonato Brasileiro, não conseguiu chegar muito longe, mas também foi uma campanha interessante, ali na primeira fase, com o Evandro participando, no geral, de nove jogos na Série D, todos como titular, e essa boa reta de chegada, no Remo também, na Série C. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que é que você pensa a respeito desse jogador. É igual falei, não pode ser a única opção, dentro do elenco, aí, do Paysandu, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, porque ainda não é um jogador, que a gente pode cravar, que será uma boa peça em uma disputa da Série B. Mas, pelo menos, em teoria, pelas suas atuações, acho que vale sim uma aposta, o jogador que está ficando em livre no mercado, e, também, dando o meu parecer para a torcida do Remo, acho uma tremenda besteira, um bobeiro, da diretoria do Leão, que deveria, sim, pelo menos, tentar oferecer um contrato, mais vantajoso para o Evandro, não tem os detalhes a respeito dos números, mas que já demonstrou muita qualidade, nesta Série C, e deveria continuar, para o ano que vem. Para falar também sobre outros jogadores, o Remo e o Paysandu, que, na minha opinião, se a gente pegar, assim, a quantidade de jogadores, que fazem esse caminho contrário, eu nunca vi, né, dois rivais que, tem tantos jogadores, tanto históricos, quanto, recentemente falando também, vários atletas, dentro do elenco, que já passaram, pelo rival, né, uma coisa interessante, da gente constar, puxando aqui de cabeça, por exemplo, o goleiro Thiago Coelho, técnico Coelho dos Anjos, também, em um período mais distante, né, mas também já fez, por exemplo, esse caminho, de jogar em um e ir para o outro, o Anderson, o Shoa, o Moriqui, enfim, são tantos jogadores, que é até difícil a gente colocar agora, em uma só perspectiva. Mas, outros atletas, deixando, esse elenco do Remo, agora já de forma definitiva, né, com a aprovação de, um novo presidente, uma nova diretoria, e agora, assim, tocando a parte do futebol, visando, 2024. Uma especulação, que teve nos últimos dias, era em relação ao Moriqui, experiente, sem travante, segundo informações do diretor de futebol do Paissandu, o Roger Aguilera, esse nome não foi procurado pelo Paissandu, e não é um nome que vai chegar, para a temporada que vem, então a gente pode descartar, essas especulações, nos últimos dias, em relação ao Moriqui, que não teve o seu contrato, no Remo, ele que estava, inclusive, em Belém, esperando, essa definição, eu gosto do Moriqui, tá, não vou mentir para vocês, eu tentaria, a permanência dele, no Remo, para uma Série C, com um contrato de produtividade, algo nesse sentido, não pode ser a única opção, para a camisa 9 do Remo, não é isso, que eu estou querendo dizer, mas eu acho um jogador interessante, com experiência, enfim, teve até números legais, no começo de temporada, pelo Leão, mas entendo também, essa reformulação completa, para o ano que vem, mas para o Paissandu, em uma perspectiva de Série B, não vejo com boa possibilidade, sobre um outro jogador também, que teve seu nome especulado, enfim, já há um tempão, é o meio campista, Anderson Cho, que inclusive, até mesmo, parabenizou, o Paissandu, depois de conquistar o acesso, falou que isso, até mesmo, aumentava, a cobrança para o Remo, tentar fazer algo semelhante, nos próximos anos novamente, retornando, a Série B do Brasileirão, o Anderson Cho, que é mais um, e eu tentaria renovar com ele, para o ano que vem, entendo, esse pensamento, da atual diretoria, de uma reformulação, para a próxima temporada, mas acho que o Anderson Cho, era um jogador, identificado com a torcida, 32 anos, enfim, apesar de altos e baixos, conseguiu um desempenho, digamos, aceitável, razoável, ninguém foi espetacular no Remo, nessa disputa da Série C, mas o Anderson, um jogador que foi sim, bem regular, estava no Leão, desde 2021, naquela Série B, do Campeonato Brasileiro, onde inclusive, foi muito bem, 47 jogos, com 3 gols marcados, e nas duas temporadas anteriores, tanto 2019 quanto 2020, havia jogado, no Pai Santo, porém, apesar de especulações, digamos, um certo cochicho, após ele não renovar, com o Remo, não tendo esse interesse, da diretoria, o Anderson Cho foi anunciado, no último final de semana, pelo Ipiranga de Erechim, que irá disputar de novo, a Série C do Campeonato Brasileiro, na próxima temporada, e tendo o Anderson Cho, tanto na Copa do Brasil, quanto também, no Campeonato Gaúcho, quanto na Série C do Campeonato Brasileiro, um dos seus pilares no meio de campo, o Ipiranga que conseguiu fazer boas campanhas, nas últimas temporadas, foi vice-campeão do Gauchão, em 2022, neste ano, se eu não estiver enganado, chegou, até as semifinais também, eliminou, por exemplo, o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil, na Série C, ficou ali mais no meio de tabela, mas que nos últimos anos, da mesma forma, lutou, por o acesso, acho que o Anderson Cho pode ser uma boa opção também, lá no interior gaúcho, para o Paixandou, e um nível de Série B, não sabe, eu acho que consegue encontrar opções melhores, mas, sendo o diretor do Remo, eu buscaria, a sua continuidade, para o ano que vem, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa, a respeito desse assunto, você torcedor do Remo, se renovaria aí, com o Evandro, com o Anderson Cho, com o Moriqui, com os outros jogadores, deixando o elenco também, e para o torcedor do Paixandou, eu gosto do Evandro Lima, acho que é um jogador que pode sim agregar, sendo uma boa, uma grata surpresa, por exemplo, em um cenário de Série B, do Campeonato Brasileiro, tanto pelas suas atuações, nessa atual temporada, quanto também, pela idade, 26 anos, um jogador que teve uma base muito boa, pelo esporte em Recife, acho que vale sim a aposta, vamos ficar de olho, a respeito dessa notícia, tendo uma confirmação, e eu volto, a trazer esse tópico aqui, para vocês, fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, aqui embaixo, se inscrever também, em nosso canal, ative as notificações, aqui a gente grava vídeos, sobre os clubes, fora do eixo do país, como por exemplo, o Remo, Paixandu, Vitória, Santa Cruz, aparece aqui um vídeo, outro também, do Atlético Paranaense, dando sequência, nesse projeto aqui, do Black Card, se inscreva, ajudar a gente a chegar, nessa marca, que é muito importante também, tem o nosso canal de cortes, e o meu canal do Goiás, vou deixar todos os links, aqui embaixo, na descrição, e da HeroiBet, R$25,00 de graça, para começar a apostar, no primeiro comentário fixado, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos, numa próxima oportunidade, valeu galera!